Estou ali com personalidades cabo-verdianas bem conhecidas na música de Remix. Quem é que nos tem lido diante de nós? Migui. Nisset. E nós formamos? Eminem Pro. Já desde 1998. Produzi sempre artistas cabo-verdianas para o mundo inteiro. E nos últimos anos conhecidos para Remix que é muito conhecido, como All of Me, John Legend, Tonight, From John Legend, etc. Músicas bem conhecidas, escutadas a todo mundo, Remix e dois jovens ali na Rotterdam que estão a fazer esta produção. Por acaso, só a gente pensa que nós somos de Merco, Angola ou Portugal, mas nós somos de Rotterdam. Nós somos caberdianos, nós somos criados, mas nós vivemos na Rotterdam. Nisset, de que maneira você experiencia esta experiência e de ser bem conhecido neste Remix de Música Caberdiana? Não, bom, em princípio, pronto, nunca esperava, porque quando não começaram, não começaram nada, não brincadeira. Mas nunca esperava, montava para criar a moda que ela queria e queria assim, a minha mãe não conseguiu. Porque nem por causa de coisa má, por causa deste Remix, mas até. Falar em nome de alguns artistas que também têm de nós, conheces, fazes Remix ou para pedir alguns Remix de Música? Não, não acho que os Remix não fazemos que as músicas estrangeiras pop, não tem Remix R&B, não tem Remix House, não tem Remix, tudo tem música, não. Mas temos artista crioulo, nós fazemos música, por exemplo, sim, estou a falar, Origina Anseus. Mãe de Agarro não trabalha música de álbum de Newton, nós trabalha música novo álbum de Gilles. Na passada, nós trabalha para o álbum de Nelson Freitas. E vários, e vários, e vários, e vários, e vários, André, e muitos. Nós temos 18 anos de fazer música juntos, por isso... É verdade. Quer dizer, nós estamos a dar músicas pop, de estrangeiro, nós estamos a dar uma nova vida, mas com um tom de Kizomba. Sim, porque as músicas são feitas. Então, nós começamos a te transformar em Kizomba Mogrissim, que é o nome que está em cima. Nós chamamos Aranzuk. Aranzuk, a significação do nosso estilo, é Arambizuk. Nós chamamos Aranzuk, mas como Kizomba é um nome que te levou, toda a gente te levou como Kizomba. Então, nós te falamos como Kizomba. Na 2011, eu fui no Miope, a primeira vez que eu organizo a CVMA. CVMA, Cabo Music Awards. A MN Pro, eu fui no Miope, um dia, para um dos melhores produtores de Cabo Verdean. Eu não estive lá pela primeira vez. Já foi um honra para nós. Aquele foi um... Mano de ter falado... Mano de ter falado... Mano de ter falado... Um estampo... Um estampo no nosso trabalho, no nosso trabalho que nós temos feito desde o começo. Aquele que... Foi uma coroação de tudo que este trabalho que nós temos feito. E por causa de músicas que nós temos produzido para tudo que... Artistas Cabo Verdeanos e Angolanos e Moçambicanos e Portugueses. Uma pergunta de curiosidade. A hora que, por exemplo, nós utilizamos a música de... Música de um artista conhecido estrangeiro e nós fazemos um remix. Nós que temos problemas de direitos de autor? Não. É aquela forma que tem no YouTube, por exemplo. Que as companhias se sentem... Que estou chamando... Escatechal e se trafaram... Se trafaram de YouTube. Se trafaram de YouTube ou SoundCloud. Mas até agora... Fui pouco atrás de nós. Nós temos, por exemplo, a de... John Legend Tonight. Aquele música de John Legend Tonight estava quase na... Nove, dez milhões de views. Estrela fora. Mas... Que poder concorrer... Mas é original. Mas é original. Porque esse videoclip está com 50 milhões naquela altura. Mas é MP3 está com 6 milhões. E nos remixes está com 9 milhões. Então... Bom que poder concorrer mais. Dois. Mas aquele... All of Me. Que ele acabou que foi um remix. Que ele foi um cover. Para um artista holandês. Holandês. Ele é metade de português. Metade de... Suriname. Suriname. Ele está vivendo em Rotterdam. Seu nome é... Fat. Rico Grimm. Ele que canta aquele All of Me. Que ela está com 9 milhões de views. Sabeis? Para não ver uma coisa. Mas ficou contente. Que reações que pessoas te põem na YouTube. Na hora que você escuta aquela música. É bem positivo. É bem positivo. É bem positivo. Pronto. O que é que ia acontecer também. Minha amiguinha cor. Na autostrada. A corta da gente. Te pita. Tudo enquanto te pera. Te diz. Pessoas nunca não é. Não está ficando contente. Pessoas nunca não é. Não nos videm. Tudo enquanto. Mas sabem quem nós é. E para aquele bandal aí. Pronto. Eu estou ficando. Mais aquela vontade. Mais aquela força. Para fazer mais e mais. que eu não conheço. Porque. Dez vezes por exemplo. Eu conheço cara na televisão. Na entrevista. Mas. Eu estou praticamente. Eu vejo naqueles. No Youtube canal. Eu conheço cara. Sim. Minha fala sempre. Minha fala sempre. Porque nós música. É muito mais. Mais. Algo que nós. Como artista. Porque. Teu geno. 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 é as convidas a gente para o Brasil não tem não gostaria nem que ser ouvido na Mongólia, Tanzânia ao que os músicos atingir que os países assim, quer dizer que está bem longe por isso é uma coisa que nós é contente eles não começaram em 2003, mas nunca esperava que ele esteja a ter uma explosão assim das formas portanto, Migu e Silva e Nissete Soares dois jovens cavardeanos na Chonda Rotardão da conquista o mundo daquizomba não estou fazendo música para ouvir coisas que nós gostamos de fazer nós sentimos em cima de Nissete Soares a gente tem que reagir assim que dá mais força para continuar não ia fazer três remix álbum não fazer nós álbum remixes, seu nome é Midnight Remixes porque nós fazemos mais de madrugada nós é Midnight Remixes um, dois, três em breve nós começamos na 4 não te espia o que é que não tem bem remix é o que é que também eu acho que encancha-me no estilo vou falar mais de uma vez para as pessoas que saibam onde é que eles podem encontrar nós na YouTube vou descrever Eminent Pro Eminent Pro, Eminent Pro Remix está a aparecer, tudo trabalho que não tem feito jovens, jovens, sucesso muito obrigado eu gostei de deixar um mensagem ali também pronto, se grinha assim, eu não falei só no remix mas nunca te fazer só remix se tiver alguma pessoa que tiver interesse em trabalhar em Manos pode ser qualquer um tipo de música pode estar da vontade de entrar em contato com Manos não te dando os bests para fazer aquela pessoa ser vontade ou funa now ou corredeira ou tradicional qualquer um nunca te fazer só remix porque eu tenho razão como não é fazer Alexandre Graciosa também canta não é trabalhar não é trabalhar dois funa now é, a gente quer saber mas não tinha feito um dos álbums que é Bajas tu com a cadeira e não fazia aquele outro na Giva Porti Moda Limária não fazia funa now para bebê de dias não é fazer batuc não é trabalhar tudo é música tradicional agora tchau gente às vezes a gente quer saber desta vez desta maneira este bem sabe ok muito obrigado ok thank you ok